Música Oferecido ao Bahia pelo Palmeiras como contra-proposta à contratação do volante Gregory, o zagueiro Luan pode estar de malas prontas para o Atlético Mineiro. De acordo com a página Lunáticos pelo Palmeiras, o zagueiro e os meias Gustavo Scarpa e Bruno Henrique interessam ao time mineiro, que tem Alexandre Matos, ex-gestor do Palmeiras, como diretor de futebol. O time paulista chegou a oferecer 18 milhões de reais mais dois atletas, entre eles Luan, ao Bahia na segunda investida, feita para comprar o volante Gregory. Segundo o colunista Rodrigo Barata, a primeira proposta foi de 12 milhões de reais por 50% do atleta. Ambas foram negadas pela diretoria do esquadrão. Luan tem 26 anos e trabalhou com o técnico Roger Machado no Alviverde em 2018. Desde 2016 no clube, atualmente é reserva da equipe de Vanderlei Luxemburgo. Música Música